Oi, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Vim aqui passando aí para saber como é que vocês estão, como que está a preparação para o Dia das Mães, porque hoje eu vim fazer a abertura do ciclo 9. Gente do céu! Está passando muito rápido o ciclo, né? Gente, fiz um pedidaço. Se você não adivinhar do quê, do quê, do quê... O que vocês acham que eu pedi tanto aqui? Ó, vocês sabem o que eu pedi tanto nesse ciclo? E pensando no Dia das Mães, porque é algo que... Primeiro que era algo que eu estava sem, realmente. Eu estava necessitada. Lu, está um preço maravilhoso? Não está o preço que nós, consultora, gostaria que tivesse. Mas está bom, né? Não está aquilo tudo, mas está bom. Está melhor do que qualquer outra promoção que esteja aí no momento, né? Então, essa estava uma promoção boa. Estou necessitada e pedi, pedi muito. É, gente, a gente está falando sabe do quê? Sabonete. Pedi 20 combo de sabonete. Gente, muito sabonete. Vocês sabem que eu sou a louca do sabonete, né? E eu não tenho... Para dizer que eu não tenho nenhuma caixa, eu tenho algumas caixinhas pequenas com duas unidades que eu ganhei de presente da... O Boticário. E tenho também uma caixa de Eco, só. E dois sabonetes líquidos de Eudora, só e mais nada. Mas agora tem sabonete, tá? Então, eu vou lá falando para você que ainda não é inscrito no canal. Convido que se inscreva aí no meu canal. Não se esqueça de deixar seu joinha, que é muito importante para o crescimento do meu canal. E também, gente, não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos que eu estou postando e você está recebendo a notificação. E também compartilhe esse vídeo. Se você acha que vai ajudar alguma consultora aí com as minhas dicas, compartilhe o vídeo, tá bom? Então, é isso. E como é que está a preparação de vocês no Dia das Mães? Eu espero que esteja bem. Lu, conseguiu fazer kit? Gente, não consegui. Essa semana está uma loucura, minha vida. Está uma correria muito grande. Não consegui fazer kit. Então, eu estou focando na revista mesmo, tá? Ciclo 9, gente. Ciclo 9 veio com umas promoções aí maravilhosas, tá? E eu estou gostando muito do Ciclo 9. Primeiro que eu estava necessitando de sabonete. Não é aquilo, né? Mas eu não achei sabonete num outro preço. Eu tive que pegar do Ciclo 9, tá? Eu não posso ficar sem. Nós não podemos ficar sem sabonete. Mas, ó, vou conversar mais à frente com vocês sobre sabonete, tá bom? Veio essa caixa aqui. Lu, é tudo venda? Não, gente. Muita coisa é investimento, tá? Essa aqui eu já tinha aberto, ó. Que o meu cliente tinha pegado. Inclusive, essa aqui não é, ó. Não é do Ciclo 9. Essa daqui ainda é do 8, tá? É, que o Mamãe Bebê estava na promoção. O Essence, tá? Então, essa aqui eu já tinha aberto pra meu cliente ver. E essa daqui também eu já tinha. Essa daqui, inclusive, também é do Ciclo 8, tá? Como está muito corrido, gente, aí eu estou fazendo a abertura tudo junto. Como aqui a grande maioria sabonete, parece que vai ser um vídeo longo, mas não, tá bom? Essa daqui, ó, estava necessitada também de shampoo e condicionador Mamãe Bebê. Eu peguei. Vou colocar aqui pra reduzir o volume. E esse aqui também que é de cliente. E vocês estão bem aí? O que vocês acham desse combo de sabonete? O que vocês acham, gente? Lógico, né? A Natura já colocou combos maravilhosos nos preços maravilhosos. Só que vai fazer o quê, né? A gente tem que se adaptar com o que tem, né? E o que tem no momento é isso aqui. E aí, meu cliente precisa... E aí é melhor pegar nessa promoção do que pagar R$25, quase R$25 na caixa de sabonete. Jesus! Tá muito cara, gente. Tem uma fragrância aqui que não é que eu não gosto. Eu tenho alergia. Ela começa a espirrar. Ai, meu Deus. Começa a espirrar, que é a alicrinsábia. Mas tá tudo bem. Como em nome de Jesus eu acredito que isso tudo eu vendo num piscar de olho, Então, já já eu tô pedindo mais aí, com fé em Deus. Olha essa caixa. É tudo sabonete, gente. Pensa como pesa. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo dar um jeito aqui. Pra nós que poder abrir a outra. Essa daqui, com certeza, o peso que tá é tudo sabonete. Gente, essas caixas chegaram tarde. Essas caixas chegaram hoje é... Hoje é quinta-feira. Essas caixas chegaram quarta-feira aqui. Essas caixas chegaram praticamente junto com a visita maravilhosa, gente, Que eu recebi essa semana. Quero mandar um beijo, um abraço pra ela. Inclusive, a gente estava junto agora há pouco. Távamos comendo lanche e batendo papo, conversando, Conhecendo um pouquinho da cidade. É a nossa amiga, a Mix Go. Minha amiga, já tô com saudade já, viu? Então, eu já tô com saudade que você já vai embora. Foi maravilhoso conhecer você. Que Deus possa abençoar. Foi muito bom, gente. E a gente aí possa nos conhecer assim como eu conheci a nossa amiga, a Mix Go. Se você não é inscrito no canal dela, vai. Porque ela é uma benção. Pessoalmente, então, ela é uma benção de Deus. Gente, vocês não têm noção. Amei, amiga. Foi maravilhoso esses dias que podemos passar juntas. Ai, meu Deus. Difícil abrir a caixa. Aí, gente, ela chegou. As caixas... Essas caixas chegaram. E a minha amiga chegou na sequência. Então, quando ela chegou, ela abriu tanto de caixa. Olha essa caixa, gente. Que caixa maravilhosa. Olha isso. A visão. Meu Deus do céu. É muitos sabonetes, gente. 20 combos de sabonete. Dá quantas caixas mesmo de sabonete? Cada combo vem... Cada combo vem... Quatro caixas, né? Acho que dá 80 caixas de sabonete. Meu Deus do céu. É muitos sabonetes. Eu acho que é isso, gente. Então, quando a minha amiga chegou, as caixas chegaram na frente dela. Por pouco, não chegou os dois juntos. Gente, eu confesso que foi tão maravilhoso poder conhecer ela pessoalmente. É uma pessoa, assim, de Deus mesmo. É uma irmã que Deus me propôs aí. E é como eu falo, o YouTube, ele vem me ensinando muito. Eu venho aprendendo muito com o YouTube. Mas a amizade que a gente conhece aqui no YouTube é algo, assim, que nos faz crescer todos os dias. A Mix é uma pessoa maravilhosa. Conheci pessoalmente. É uma pessoa realmente de Deus. É aquela humildade toda em pessoas. E, gente, eu tenho certeza que a gente vai se conhecer aí. Muitas outras consultoras a gente vai ter a oportunidade de conhecer. Mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi inesquecível. Olha isso de sabonete. Gente do céu. É muito sabonete. Muito sabonete. Vamos ver essa outra caixa aqui. E vocês sabem que eu não gosto de mostrar os produtos dentro da caixa, né? Vocês sabem que eu vou mostrar... Eu vou empilhar esse sabonete tudinho. Não tem problema que dá trabalho. Eu vou ter que vir aqui do lado. Porque eu não tô conseguindo me mover. Eu tô tão de sabonete. E você? Vai investir em sabonete? Você vende sabonete? Eu investi por quê? Porque eu estava sem. Porque é dia das mães que está chegando. E é algo que eu vendo muito, muito é sabonete. Tá, gente? Ufa! Eu até cansei. Olha essa caixa. Gente, é muito sabonete. E o melhor de tudo, graças a Deus, nada desse sabonete vieram amassado ou detonado. Tá vendo, ó? Até agora, ó, vieram tudo inteirinho. A Natura teve o cuidado aí de arrumar. Então isso me deixa muito feliz. Gente, vou arrumar tudo isso. E aí eu já volto pra falar com vocês, tá bom? Então, fiquem aí pra vocês ver o tanto de sabonete que a Lu comprou, tá bom? Beijo. Já, já eu tô voltando. Oi, pessoal. Tudo bem? Voltei com essa mesa maravilhosa. Gente, olha quantos sabonetes. São 10 combo. São 20 combo de sabonete. É isso? É, 20 combo de sabonete que tem 80 caixas de sabonete, gente, é. Mas antes de eu falar nisso, vamos lá na Corrente do Bem. Quero mandar um abraço pra todos da Corrente do Bem, pra todos vocês aqui do meu canal. E falar que Deus possa abençoar cada dia mais a vida de vocês. Que você esteja aproveitando essa correria, dessa data comemorativa, pra se doar e dar o melhor para vocês fazerem aí, pra seus clientes. Porque afinal a gente vai presentear uma mãe. Então um abraço pra todos vocês, tá? Hoje eu vou estar indicando a Milena Vieira e Presentes, tá bom? E vou estar indicando também a Ildelene Andrade, tá bom? Meninas, que Deus possa abençoar cada dia mais a vida de vocês. Um abraço. E convido vocês a conhecer o canal das meninas. Porque eu tenho certeza que conhecendo os canais das meninas, vocês vão enriquecer cada mais o conhecimento de vocês, tá bom? Então vá visitar, fale que venha através do canal da Luca, elas vão ficar muito felizes, tá bom? E um abraço pra Iribânia e pra todas as madrinhas do Corrente do Bem. Tô sumida, né meninas? Mas logo que passa essa data comemorativa, eu volto aí a aparecer, a deixar comentário. Eu sei que tá corrido pra todos, tá? Mas mesmo assim eu tô indo em alguns canais, aí eu sempre deixo comentários, tá bom? Então é isso. Que juntos nós somos muito mais fortes. Que Deus abençoe cada dia mais a vida de cada uma de vocês, tá bom? E aí, vocês, o que que acham dos combos de sabonetes? Gostaram? Ah, muita gente vai falar que tá caro, tá gente? Mas o sabonete tá R$24,90. Então se você for ver pelo preço do combo, tá valendo a pena a gente comprar. Por que que eu investi tanto em sabonete? Porque eu não tenho uma caixa de sabonete. As não sei, a de eco, uma de eco e aquelas pequenininhas que vêm em duas unidades, eu estou sem. Mas eu não fiz kit ainda, o que eu fiz eu já vendi, não deu tempo nem mostrar aqui no canal. E eu sei que se eu tiver sabonete, eu vendo. Então pra isso eu preciso ter muito sabonete. Por isso que eu pedi tudo isso de sabonete. Alguns combos desses sabonetes aqui, eles já estão vendidos. Não sei falar quantos combos que eu vendi, eu fui marcando na revista. E aí eu decidi pedir 20 combos de sabonete. Se não der esses 20 combos, ainda dá tempo eu pedir. Aí até sábado eu pedi, não dá tempo chegar. Hoje eu tô gravando, é quinta-feira. Então até sábado eu vou tá aí verificando bem se eu vou precisar ou não pra poder pedir mais. Mas por enquanto eu estou bem de sabonete. Graças a Deus. Por que ciclo 9 tem promoção de sabonete? Por que ciclo 9 tem homem coragem em promoção? Por que ciclo 9 tem essencial? Que graças a Deus eu vendo muito. E também tem... Ah, o que que... Ó, 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 ó. Se seu cabelo tá fraco aí, pata o ar. Tá numa promoção maravilhosa e é uma linha que eu vendo bem. Vamos lá começando então. Gente, lá no grupo que a gente tem se você... Eu vou deixar o link aqui do grupo. E tem o grupo de consultores aí. Lá foi a... Ai meu Deus, esqueci o nome. A Débora. A Débora, ela colocou lá dizendo que o Empório tava em promoção. Uma mega promoção, Empório. É... Não é Empório, mas eu falo Empório. Então é uma mega promoção. Eu entrei na hora e consegui. Só que infelizmente eu vi a Elivane, eu vi a Maria Mardete. Elas conseguiram pegar 30 unidades. Pra mim aqui, gente, só liberou 3 unidades. É, gente, uma tristeza. Vendo muito de um corporal. Mas eu só consegui pegar os únicos 3 que estão aqui. Que foi o que a Natura liberou para mim. Fazer o que, né? Graças a Deus que outras pessoas, como as meninas, conseguiram pegar 30 também. Mas eu só consegui pegar 3 e também tô agradecida. Tá? Mas eu queria 30, né? Gente, ainda no ciclo 8. Tava a Imbatível do Oceano. Eu tinha pegado dois kits vendidos. Depois eu vendi mais. Aí eu peguei a Imbatível. Eu já entreguei os que eu peguei. Ficou esse combo aqui pra mim. Tá maravilhoso que vem o caiaque. Mas o caiaque e a colônia. Vem o del corporal e o sabonete. Lu, pensando em quem? Em dia dos namorados, né, gente? Tá batendo na porta, né? Se dia das mães está batendo na nossa porta. Imagina em dia dos namorados, né? Vai voar. Também tava na promoção no 8 ainda. Esse 1 na Senses. Você comprava a colônia e com batom compensaria mais. A minha cliente pediu. Na verdade, ela nem sabe se vai vir com batom. Porque eu que vou falar pra ela dessa promoção maravilhosa, tá? Então esse aqui é venda. Aí eu também, gente, tava desesperada atrás de sabonete. Gente, aí, o que que eu fiz? Eu peguei lá no digital essas três caixinhas pra dar tempo chegar a esse sabonete aqui. Então eu peguei duas caixas de ameixa e flor de baunilha. E peguei esse lançamento recente aí, que é o capi, limão e hortelão. E nesse ciclo também, no 8, ele tava na promoção esse kit aqui de nosso pecã e cacau. Num preço maravilhoso. Eu vendi três, já entreguei. E agora falta só entregar esse daqui, tá bom? A minha cliente também gostou muito desse kit do Andiroba, que é o meu queridíssimo. Então, imagine você tomar banho, um sabonete de Andiroba, depois você, ainda no chuveiro, passar o óleo. E se você quiser, pra ficar mais cheirosa, porque o óleo não fica pegajoso, você pode passar o hidratante Andiroba. Meu Deus do céu, você vai dormir como? Puro cheiro de Andiroba. E eu amo Andiroba. Então vem sabonete, óleo e hidratante, tá? É venda também. Esse Body Splash também é venda de uma cliente, tá, gente? Eu peguei pelo digital, tá bom? Esse daqui, gente, foi um sucesso de venda. Eu não apostei, mas depois que eu comecei a divulgar, eu acho que eu já vendi uns cinco biografias desse Encanto, né? Biografia Encanto. É, ó. Maravilhoso, eu amei. Peguei esse pra estoque, tá? Esse Kroros que eu tô usando, ele é auxiliar nas rugas. Gente, ele é maravilhoso. Ele é pra essa área dos olhos aqui, ó. Ele é maravilhoso. Eu uso, indico e ele é sensacional, tá? Ele é maravilhoso. É aquele contra gotas, sabe? Esse daqui veio na promoção, ainda no ciclo 8. Comprou hidratante e ganhou refil. O hidratante eu vendi e aí ficou o refil pra mim vender, pra meu estoque. Esse aqui a cliente pediu o que estava precisando. Eu estou sem nada de algodão. Um refil. E eu pedi. Gente, às vezes vem promoção maravilhosa e a gente não aproveita. Uma dica que eu dou pra vocês é sempre olhe a promoção do próximo ciclo. E aí o que que você tem que fazer? Se você é a Natura, ela sempre manda revista antecipada pra gente ir ao Boticário, o que que você tem que fazer? Você precisa fazer investimento. Elas estão ali, as amostras, nos produtos que ainda vão vir na próxima promoção. Por quê? Porque nessa, por exemplo, eu estou no ciclo 9. O que que vai vir no ciclo 10 de promoção? Eu já tenho que pedir essa amostra pra vir no 9. Pra fazer divulgação, quando chegar o 10, eu já ter vendido aquele produto. Então toda vez que você for fazer algum tipo de investimento em amostra, sempre verifica o que que vai estar na promoção no ciclo, no próximo ciclo. Pra você investir nesse atual e no próximo você já tá com ele vendido, tá bom? Isso é muito, tá dando muito certo na Eudora, tá? Aí, gente, tava lá uma promoção maravilhosa, esse veio na imbatível. Eu acho que eu vendi uns 10 Natura Homem. Foi 10 ou foi 9 Natura Homem. Aí como eu fiquei sem nada aqui, eu acabei pegando esses 3 pelo digital porque ele tava entrando na progressiva e valeu a pena pra mim poder deixar em estoque aí, tá bom? Eu vendo muito bem, Natura Homem. É uma das coloras do Homem que eu vendo, acho que é a que eu mais vendo pelo preço ser mais acessível. E quando tá na promoção, a Essence também eu vendo bem, viu? Agora, gente do céu, o que falar em Mamãe Bebê? Eu tava muito bem de Mamãe Bebê, porém veio a promoção agora no ciclo, que eu acho que saiu 52 por cliente e eu vendi bem. Então eu vendi todas que eu tinha aqui. Eu tenho muito lenço, muita caixa de sabonete e tenho lenço e caixa de sabonete só. E aí acabou as minhas colônias. Eu pedi 10 colônias, gente. Dessas 10 colônias que era pra investimento, eu fiquei com 4. Por quê, gente? Porque a colônia Mamãe Bebê, ela foi pra R$ 87,90. Gente, R$ 87,90 é muito, muito dinheiro. Então meus clientes, eles estão super abastecidos, eu pedi essas 4 e vai ficar em estoque, né? Até quando pedir pra ter uma promoção boa pro meu cliente. E aí quando vir uma promoção boa, eu tenho que investir em Mamãe Bebê, porque eu realmente colônia Mamãe Bebê, eu só tenho 4 unidades, é o que eu tenho aqui em casa, só. Tá bom? Esse daqui da Faces, ele é meu, que eu peguei. Esse daqui, eu não sei. Esse daqui, acho que é de... Acho não, esse daqui é de cliente. É de cliente. Essa máscara, gente, é de cliente. Esse lápis também é de cliente. E esses dois batons dava lá no Mega Emporio, no Emporio. Acho que saindo num preço assim, fora do normal, por ser una. E eu peguei dois, tá? Porque batom vem do Pronto Entrega. Pra crer para ver, eu peguei esse lápis aqui, que é do Kaique. Ele está esperando, que eu vou dar pra ele, meu sobrinho, tá bom? Agora, o que falar nessa promoção? Você vende Deo Corporal? Luna é Radiante? Se você não vende, ok. Mas se você vende, eu confesso e falo pra você. Faço investimento. Eu vendo, fiz investimento, que vocês sabem que eu trabalho por revista, né? Eu fiz o investimento de um combinho. Gente, tá maravilhoso demais. Mas você compra isso tudo aqui, eu nem lembro o valor. Mas tipo assim, você compra esse e ganha os dois. Tá mais ou menos assim. Então tá compensando demais, tá? Agora aí, pensando em mães, você pega esse Deo Corporal aqui com uma barra de sabonete. Dá pra você fazer num precinho acessível. Ou você pega o refio com três barrinhas de sabonete. Fica um kit lindo. E dá pra fazer num valor maravilhoso pro teu cliente, tá? E o que falar, gente, em essencial exclusivo? Essencial exclusivo é uma fragrância que eu vendo muito bem. Esse daqui, eu divulgo... Gente, todos esses produtos que vocês estão vendo aqui, que eu estou falando que estão vendidos, como é que eu vendo esses produtos? Nada mais é do que muita divulgação. Nada mais é porque todo dia eu abro a minha loja. Todo dia eu posto nos meus status. Todos os dias. Qual que é a rede social que você mais vende hoje? Eu vendo só pelo WhatsApp. É raramente pelo Instagram. Muito raro. Meu foto é o WhatsApp. Mas, gente, meu WhatsApp bomba o tempo inteiro. E como eu hoje, eu estou vendendo muitas marcas. Eudora, Avon, Natura, Boticário. Então, é tudo. É uma sequência de história enorme. E as pessoas vêm e me pedem. Muitas das vezes, gente, eu posto o story e eu não vendo nada. No dia seguinte, vem um monte de gente. Porque eu postei o story novamente e não deu tempo ver e viu e pede. Então, você tem que postar todos os dias incansavelmente. Esse daqui, a minha cliente pediu que ela é louca pelo Ilia Ser. Peguei pelo digital também para ela. Gente, esse daqui é um queridinho que eu vendo muito. Já vendi mais. Está chegando porque, como vocês sabem, né? Eu vendo por revista. Então, eu só pego muitas das vezes o que eu vendo. Esse daqui está num preço maravilhoso de bom. É o Del Pafon, né? Que ele é um Del Pafon e vem o shampoo, cabelo e corpo num preço maravilhoso. Eu acho que eu vendi três, tá? O outro está para chegar. Esse daqui é só entregar. E aí, que mais? Aí, gente, esse combo aqui é da Patauá. Esse ainda é uma linha que eu uso da Natura, que é para fortalecer o cabelo. Eu gosto muito. Então, eu sempre intercalo com os da Eudora. Mas eu não fico sem Patauá aqui em casa. A minha cliente pediu shampoo, condicionador, máscara e tônico, tá? Está num preço maravilhoso também. Estou... Eu fiz uma promoção. Como eu estou sem... Como eu estava com muito lenço. Muito lenço. Porque aqueles kits que eu peguei, gente. Eu vendi todos os 50 kits. Depois eu fiz investimento, acho que de 30 kits. Vendi todas as colônias. E aí, pessoal, ficou o lenço e a caixa de sabonete. Então, eu fiz um combo do shampoo, condicionador, uma caixa de sabonete e um lenço. Eu estava vendendo a 110 reais. Eu vendi bastante. Então, todos os condicionadores e shampoo que eu tinha aqui foram todos, tá? Os meus clientes amaram esses combos. Gente, uma dica que eu também vou dar para você, para vocês que me seguem aqui, que eu acho que é legal, para mim funcionou. Então, faça aí, quem sabe funciona para você. O que você tem de grande volume na sua casa que você pegou em promoção, para aproveitar a promoção como eu, mamãe bebê, vendi a colônia e ficou os demais. Monte um combo com esses produtos. Ofereça para o seu cliente. Mostre para ele o valor real e mostre o valor que você está vendendo. Porque dá muito certo. Eu vendi muito. Compensa muito a pessoa comprar um shampoo, um condicionador, duas barras de sabonete e um lenço, gente. Por esse valor compensa demais, tá? E eu peguei em uma promoção maravilhosa e sem a colônia. Então, faça combos aí na sua casa, aí onde você mora, que dá muito certo, tá bom? Um combo que eu estou pensando em fazer, ainda não sei como é que vai ser, mas é... Por exemplo, aqui em casa, eu tenho... Eu comprei aquela promoção, comprar um e ganhar outro do hidratante cereja e abelã. Eu estou pensando em fazer um combo com a caixa de sabonete e o refil que está aqui, entendeu? Porque o refil foi brinde, então, né? O refil custa R$39,90. Se eu vender um refil, se eu colocar a caixa de sabonete e o refil aí por R$20,30... Por R$45,00, R$45,00 o sabonete e o refil, a pessoa está ganhando. O meu cliente vai sair ganhando. Porque só o refil é R$39,90. E a caixa de sabonete é R$24,90. Então, vai ficar maravilhoso para o meu cliente e para mim também vai ficar muito bom. Então, a gente tem que nos reinventar fazendo combo, tá? Isso é muito interessante. Por exemplo, eu tenho o Frodilis hidratante, eu não vendo. Eu posso pegar o Frodilis hidratante que eu tenho aqui e fazer um combo com esse sabonete. Ou um kit também, né? Vai sair muito bem. Então, é isso. Se você, por exemplo, tem esse daqui de Amora Vermelha, né? Amora Vermelha e Jaboticaba. Tem o hidratante. Se você tem o hidratante de Jaboticaba e Amora Vermelha, você pode colocar na caixa de sabonete. Se você não quer colocar na caixa inteira, eu vi num canal que agora eu não me lembro. E a própria Erivânia também, acho que ela fez kit com caixa de sabonete. É que eu estou realmente bem ausente dos canais. Você pode fazer o quê? Você pode pegar a caixa de sabonete. Você abre essa caixa de sabonete aqui. Tá vendo? A Erivânia nem recortou. Ela só abriu e colocou ela pra dentro. E aí, aqui, gente, ela encapou. E o que ela fez? Ela colocou o hidratante aqui dentro, ó. Ou você coloca o hidratante e o Body Splash dentro da caixa de sabonete. Ou, de repente, você não tem o Body Splash e você coloca o hidratante dentro da caixa de sabonete. Tira todos os sabonetes de dentro e coloca só duas unidades de sabonete. E faz um kit. Então, tem diversas ideias aí pra gente poder aproveitar e fazer kits, né? Fazer novidade pros nossos clientes no valor muito acessível. Tá bom? E aí, voltando um pouco aqui pra falar no sabonete, foram 20 combos de sabonete. 20 combos de sabonete. 80 caixas de sabonete. Aí, eu vou falar pra vocês. O combo, ele vem composto de amora vermelha e jagoticaba. E depois, ela vem flor de lis. Flor de lis e jagoticaba, eu vendo muito bem. Esse daqui, misericórdia. Eu tenho que colocar ele bem no cantinho ali, porque eu tenho alergia. Que esse daqui é o alicrim sávia. E esse famoso, que eu vendo muito, 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 gente, que é o cereja e avelão. Eu, particularmente, amo. Amo de paixão, tá? Então, esses foram os combos de sabonete que eu achei, assim, uma estratégia muito boa pra mim poder tá passando pros meus clientes agora do Dia das Mães, tá? Aí, nessa caixa aqui... É, na verdade, o volume todo foi sabonete, né? Nessas caixas aqui vieram sacolas, né? De presente, que eu não vou... Eu não vou entrar em detalhes das sacolas. Porque, senão, eu vou ficar a chata do YouTube. Mas, vocês já sabem a minha opinião, tá bom? Veio mais essas aqui de presente. Porque, por exemplo, esse produto aqui, gente, esse produto aqui, ele é pesado. Ele vazio, ele é pesado. Vocês vão ouvir um fundo aí, uma música de fundo. É que aqui hoje tá tendo uma balada incrível. Se eu colocar naquela sacola grande, eu não vou colocar, logicamente, né? Eu vou dar outra sacola pro meu cliente. Mas, se eu colocar esse produto que é pesado naquela sacola grande, vai ficar horrível. Ela vai afundar pra baixo. Então, eu não vou fazer isso. Como eu tenho sacola antiga, eu tô dando pros meus clientes a outra sacola antiga. Essas sacolas aqui, que estão vindo, ó... O que você tá fazendo, então, com as sacolas que vão vindo? Por exemplo, eu vendi uma colônia mamãe bebê. Eu tô colocando nela. Porque não vai fazer diferença. Eu vendi... Um del corporal. Eu tô colocando nela. Porque eu não vou passar tanta vergonha, tá vendo? O fundo fica normal. Mas eu não vou colocar, por exemplo, numa sacola grande, duas caixas, por exemplo, aqui, ó... De sabonete. Vamos ver como é que vai ficar. É, duas caixas de sabonete vai dar certo porque ela fica alinhada, tá? E essa é pequena, mas eu não vou colocar nessa sacola, tá? Aí, vamos lá, gente. Aí, vieram aqui a embalagem do Essencial, que ela é linda. Veio duas revistas já, que eu acho que eu vi ela no canal da Elivânia, né? A 10. Gente, eu já vi até a 11 no canal da Elivânia. Meu Deus do céu, Jesus. Não, eu acho que a da Elivânia eu não consegui ainda ver a 10. Eu vi a 11, ó. Que é essa daqui, tá? Eu vi no canal dela. Aí, de amostra, pessoal, veio o Kayak. Veio esse daqui, graças a Deus, que é o Homem Corágio. E veio esse novo lançamento do Homem Neon. Eu acho que é assim que se diz, Homem Neon, tá? Não vou experimentar porque já é tarde da noite, senão vou espirrar igual uma doida. Veio esse Cronos novo aí, né? Que é um série preenchedor. Vieram três. E vieram lúmina, gente, que depois de Eudora eu não vendo mais lúmina, pessoal. E veio aqui aquilo que todo mundo ama. Só que não, boleto para pagar. Mas precisamos pagar porque senão não pagar nós não faz pedido. Gente, então foi esse meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Um pedido abençoado. Um investimento aí que eu sei que eu vou vender essas caixas tudo no Dia das Mães. Em nome do Senhor Jesus, eu acredito que antes disso eu vou pedir mais sabonete. E se eu pedir, eu venho aqui contar para vocês, tá bom? E não se esqueça. Eu estou fazendo esse tipo de investimento de sabonete porque é algo que eu vendo muito e é algo que eu estou sem. Sem mesmo. Se eu tivesse, eu não teria pedido tanto assim. Porque quando eu finalizei o pedido que eu vi, o tanto de coisa para pagar, eu falei, meu Deus do céu, abençoa. E Deus já abençoou. Então é isso. O Dia das Mães está chegando. Espero que você esteja aí focado no Dia das Mães. Espero que você esteja... Se você estiver sem ideia para o Dia das Mães, tem muitos canais aqui maravilhosos para visitar, te encher de ideia e poder ainda dar tempo você montar kit. Eu não estou realmente montando porque eu não estou tendo tempo. Porque se eu tivesse tempo, eu realmente estaria montando. Mas eu estou sem tempo. Porém, gente, eu estou divulgando e estou vendendo muito. Estou vendendo kits que já vêm pronto. E a gente sabe que se nós montar o nosso próprio kit, a gente ganha muito mais. E a gente consegue fazer um valor muito mais acessível para o nosso cliente. Então se você tem condições, se você tem tempo, se você tem produto dentro de casa, ainda dá tempo. E, gente, outra coisa que eu vou falar para vocês... Não está 100% ainda. A vida não voltou 100% normal. Mas eu quero dizer para vocês, se você está sentada aí no sofá me assistindo, ou está cozinhando me assistindo, ou está fazendo qualquer outra coisa aí de dentro de casa me assistindo nessa correria do nosso dia a dia, e você está desanimada com as vendas, eu quero que você pare tudo o que você está fazendo agora e se desperte. Acredite em você. Porque se você não parar o que você está fazendo agora e dizer assim, agora eu quero vender. E você não abrir a sua loja e postar, você não vai vender. Ah, e todo dia eu posto, todo dia eu posto, se eu não vender uma hora o cliente vai precisar. E essa hora está chegando que é o dia das mães. Então nada de desânimo. Olhe para você que você tem potencial para fazer o kit mais simples e o mais maravilhoso da vida. É você que determina o que você quer para a sua vida. Tá bom? Então fica essa dica da noite. É a bronca da noite. Nada de desânimo. Porque o desânimo não vem de Deus, tá? A pessoa que acredita em Deus tem que ter força, coragem, foco e fé. Que a gente só alcança as coisas na vida da gente se a gente tiver determinação. Se a gente der o primeiro passo porque a água não cai. Porque nada cai do céu. O que cai do céu é água. Tá bom? E Deus só vai fazer por você se você tomar iniciativa. Tá bom? Então se você postar, Deus vai te abençoar. Se você não postar, como é que Deus vai te abençoar? Não vai, né? Então tá bom. Beijo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus seja próspero todos os dias na vida de vocês. Tá bom? E você que sabe aonde você quer chegar. Você que tem que entender aonde você quer chegar. Você só vai chegar se você determinar. Porque perrengue todos nós temos. Mas a gente não pode deixar que o nosso perrengue tire o nosso foco. Tá bom? É isso. Deus abençoe grandemente. Beijos. E eu volto antes do dia das mães. E ainda vou comprar mais sabonete. A louca do sabonete. Ai, gente. Vocês vão ver esse vídeo. Eu vou fazer uma live. Eu não sei ainda. Deixa eu só falar aqui com certeza pra vocês. Ó. Vou fazer uma live. Numa estratégia aí de mães. Eu vou fazer a live, ó. Hoje, domingo. Eu vou fazer a live, acho que dia 7. Que vai ser no sábado, tá? É quase certeza. Eu vou deixar lá no... Na comunidade. Dia 7. Farei uma live ao vivo aí. Que eu vou fazer sorteio com todos os meus clientes. Aí vai participar do sorteio pro dia das mães. E vou fazer o sorteio de uma rifa do kit da Oi. Uma mãe vai ser presenteada aí com o kit da Oi, gente. Você fez rifa pra poder agregar aí? Você tá investindo em algo melhor? Uma rifa, ela serve pra quê? Pra fazer investimento. Uma rifa, ela serve pra quê? Pra, de repente, você dar uma entrada no celular. Pra, de repente, você dar uma entrada no pedestal. Igual a minha rifa, gente. Eu vou ter que comprar um pedestal. Porque a Rebeca quebrou meu pedestal. Então, essa rifa da Oi é em pró de um pedestal. Pra mim, tá gravando aqui melhor pra vocês. Então, faça uma rifa em pró de algo que você quer. E não quer tirar das suas economias. Tá bom? E é isso. Então, eu conto com vocês. Beijo. Deus abençoe grandemente.